Olá, LabPam no ar, porque está chegando a turma 4 do curso prático de tradução de livros inglês-português com o professor Érico Assis. Professor, por favor, apresente esse curso. O curso vai para a quarta turma, como o Margalo acabou de falar. A ideia, as duas ideias principais do curso é, primeira, que você coloque a mão na massa da tradução, ou seja, que você venha aqui para traduzir. A gente tem exercícios, a gente comenta os exercícios, a gente traduz junto, a gente conversa sobre as traduções. E o negócio é, mesmo se você nunca traduziu, você vai ter, necessariamente, as primeiras experiências aqui. E se você já traduziu, você vai lidar com textos que talvez não tenha lidado ainda. Você vai ouvir feedback, não só meu, mas também dos colegas, sobre os seus textos, e você vai, realmente, se envolver com a tradução. Ter um momento aqui para parar e se envolver com a tradução. E essa é a experiência que eu quero passar na oficina. E daí a pessoa precisa estar preocupada, assim, vou fazer uns testes, vou receber nota. Como é que é? Como funcionam esses exercícios? Não é uma oficina que dá nota, não é uma oficina em que você é avaliado. É uma oficina, realmente, para a gente conversar sobre tradução. E a conversa parte de você fazer alguma coisa, de você mostrar aqui para a turma. Eu passo o texto, todo mundo traduz o mesmo texto, eu pego trechos desses textos, deixo eles anônimos, ninguém sabe quem traduziu os textos que eu estou pegando, e a gente vai discutir, olha, que tradução legal, olha, aqui poderia ficar melhor assim, olha, aqui eu acho que foi um problema de interpretação, olha essa solução aqui que perfeita que ficou. Não existe tradução certa e errada, existem algumas traduções que a gente pode dizer que são para a interpretação, mas existem várias também opções de tradução ótimas, assim que tem traduções boas, e a gente vai discutir sobre as decisões que vocês tomam a traduzir e como a gente se justifica com as traduções que a gente faz. A gente tem recebido muitas pessoas com várias formações para fazer o curso, não é só jornalista, não é só pessoal de letras, não é só o pessoal que já é formado em tradução, e vem gente de áreas das exatas, vem gente de áreas biológicas, vem gente de todas as áreas que eu ia querer traduzir, porque por mais que eu não tenha aqui textos, não vou trabalhar com textos técnicos, nem textos específicos, de áreas bem fechadas, é uma experiência que vale, na verdade, para traduzir qualquer tipo de texto. Essa é a proposta. Começa no dia 24 de agosto, as matrículas estão abertas, quem avisa, amigo, é. As turmas anteriores voltaram rapidinho.